Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso. E nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de noções de informática para o concurso público da Companhia de Engenharia de Tráfego Sete Santos, que será a banca IBFC que irá elaborar a prova. Nessa aula eu vou falar sobre correios eletrônicos. Se você não assistiu as aulas anteriores, o link está abaixo na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir meu curso de informática com foco na banca IBFC e também provas anteriores da banca IBFC de concurso que já ocorreram, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone ddd22 998 58 7780. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você quiser fazer parte do meu canal do WhatsApp oficial, o link vai estar abaixo na descrição do vídeo. As inscrições para o concurso começam no dia 21 de setembro e vai até o dia 16 de outubro. A prova objetiva será no dia 19 de novembro. Dentre as disciplinas que vão ser cobradas na prova, vão cair 5 questões de informática. Nas aulas passadas, eu já falei do tópico 1 até o tópico 4. Agora eu vou falar aqui nessa aula sobre o tópico 5, que é correios eletrônicos, que é a mesma coisa de e-mail. Esse é o meu curso de informática, com foco na banca IBFC, onde eu abordo os principais tópicos do edital. Para adquirir é só me chamar pelo WhatsApp. Vamos lá, vamos falar aí sobre correios eletrônicos. A primeira coisa que você tem que saber sobre correios eletrônicos, que é a mesma coisa de e-mail ou mensagem eletrônica. Bom, existem algumas palavras que estão relacionadas a correio eletrônico. A primeira palavra é o cliente de e-mail. O que é um cliente de e-mail? Existem programas que são utilizados para receber e enviar e-mail. Os principais são Outlook Express, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Eudora e Incred e-mail. Então, o cliente de e-mail é um programa que o usuário vai instalar no computador para acessar os seus e-mails. Aí tem esses daqui, que são os principais clientes de e-mail. Webmail são sites que fornecem o serviço de e-mails para os usuários. Os principais web e-mails são Gmail, Outlook.com, que é o antigo Yahoo. Não, na verdade é Outlook.com, que é o antigo Hotmail. E também tem o web e-mail Yahoo. Por isso que eu comentei aqui, né? Beleza? Então, o cliente de e-mail é um programa para acessar os e-mails. E o web e-mail é um site que dentro desse site você vai acessar os seus e-mails. Escrevendo o e-mail. Tem alguns termos dentro do e-mail que nós precisamos conhecer também para resolver questões. Ó, remetente e destinatário. O que é o remetente? O remetente é a pessoa que vai enviar o e-mail. É quem envia. Também chamado de D2 pontos. Os destinatários são as pessoas que vão receber esse e-mail. Aí tem três. O para, o CC e o CCO. Ó, para. Principal destinatário que irá receber a mensagem. CC, que significa cópia carbono. É o destinatário secundário que irá receber uma cópia da mensagem original. CC, ó, cópia carbono oculto. É o destinatário oculto que irá receber uma cópia da mensagem original sem que os outros saibam. Aí aqui, ó, você vai preencher com os endereços de e-mail. É obrigatório ter o arroba, tá bom? Esse símbolo aqui, ó, em todo o e-mail. Aqui tem o assunto do e-mail, tem o corpo do e-mail e os anexos, que são arquivos que vão junto com a mensagem. Bom, para ficar mais claro aí sobre esse assunto, que são os destinatários do e-mail, nós vamos fazer uma comparação aqui, ó. Tem uma empresa que tem um chefe dessa empresa. Ele quer enviar o mesmo e-mail para três funcionários. A funcionária Ana, Carlos e Fernando. A Ana é o para. O Carlos é o CC e o Fernando é o CCO. Ó, Ana é o principal destinatário. Ela irá saber que Carlos irá receber uma cópia da mensagem. Carlos é o destinatário secundário. Ele irá saber que Ana recebeu o e-mail. Fernando é o destinatário oculto. Ele irá saber que Ana e Carlos receberam o e-mail, mas ele fica oculto para os dois. Para ficar mais simples também, o entendimento, ó. Ó, Ana, que é para, e Carlos, que é CC, eles são visíveis entre eles. Agora, o Fernando, que é CCO, ele fica oculto, invisível, né, para os outros destinatários. Sendo que o Fernando sabe quem recebeu os e-mails, mas ninguém sabe dele. Baseado nisso, vamos resolver questões da IBFC e de outras bancas falando sobre o correio eletrônico. Ó, primeira questão. No correio eletrônico, existe um símbolo especial utilizado para identificar especificamente o endereço de um e-mail, que é O. Qual é o símbolo que não pode faltar em um e-mail? Resposta correta? Letra C. É o arroba. Se não tiver o arroba no endereço do e-mail, não é o e-mail, tá? Uma característica do e-mail é ter o símbolo do arroba, e é obrigatório. Quanto aos conceitos básicos sobre correio eletrônico, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Primeiro, nas mensagens de correio eletrônico, somente é permitido o envio de texto. Dois, tanto o Outlook como o Mozilla Thunderbird são softwares de e-mail. Três, todo endereço de e-mail é obrigatório à inserção do símbolo arroba. Quanto às alternativas, quantas afirmativas estão corretas, né? É que é o que o enunciado diz. Então, vamos lá, ó. Primeiro item. Nas mensagens de correio eletrônico, somente é permitido o envio de texto? Não. Pode colocar a imagem também no corpo do e-mail. Ó, tanto o Outlook como o Mozilla Thunderbird são softwares de e-mail? Sim. E o terceiro? Sim, também. É obrigatório, ó. O arroba no e-mail. Resposta correta? Letra B, ó. Apenas o 2 e o 3 são tecnicamente verdadeiras. Eduarda precisa enviar um e-mail com um comunicado geral a vários destinatários, de tal maneira que eles não conheçam uns aos outros a sinal alternativa que apresenta corretamente a forma do envio que Eduarda deve utilizar para o comunicado. Então, Eduarda quer enviar um comunicado, né, para várias pessoas e não quer que uma saiba que a outra recebeu o e-mail dela. Aonde que ela tem que colocar os endereços de e-mail? CCO, letra A. Você pode observar que a banca IBFC, ela já colocou lá, ó, COC, CCC, COOC, para confundir o candidato. Tá? Então, toma cuidado na hora de responder uma questão de informática. O usuário está utilizando o Outlook Express e preenche uma mensagem. No campo para, foi preenchido com Bruno. No campo CC, com Ana. E o campo CCO, com Maria. A mensagem criada será enviada para quem? Será enviada para os três. Bruno, Ana e Maria. Só que o último lá, né, que é Maria, CCO, vai ficar oculto de Bruno e de Ana. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link que está abaixo na descrição do vídeo, você vai ganhar R$15,00 de desconto no seu primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar para você um curso de Excel gratuitamente para concurso público. É só seguir o passo a passo que está aí na sua tela. Se você não conhece minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Shorts e Comunidade. Você vai clicar aqui em Comunidade e abaixo vão ter questões de informática para você responder, enquetes e novidades sobre o concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai aparecer dois cards de duas aulas anteriores, caso você não tenha assistido. Um grande abraço e até a próxima aula.